Música 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 Desde muito tempo o Espírito de Emmanuel nos orienta que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos no mente dos nossos irmãos. Portanto, ele nos ajuda a censurar tudo aquilo que possa vir por nosso intermédio. Até hoje tem sido assim, enquanto essa censura não impeça o auxílio que ele e outros amigos espirituais vão dar às pessoas necessitadas de socorro. Do ponto de vista literário, muitas vezes temos tido a visita de poetas e escritores que desejam escrever nos temas que os sensibilizaram neste mundo, mas sem maior proveito para a Terra. Eles às vezes querem escrever, conversam, falam páginas maravilhosas se fossem escritas, mas Emmanuel corrige o assunto e não permite que as páginas venham por nosso intermédio, porque ele considera que do mundo espiritual para nós deve vir aquilo que for de construtivo que possa nos ajudar. Música Música